A estante está cheia de livros, o café na mesa soltando seu ar instigante. Os dois jovens ficam se encarando de forma sincera, como dois amigos que tentam desaguar as mágoas do outro em si. Meu caro amigo, o que se passa nessa sua cabeça? Por onde anda aquele de outrora, visceral, simples e feliz? Onde foi que você se perdeu? Como chegou a esse ponto? Eu não sei. Parece que o amor é uma farsa. Mais cedo no parque, em frente ao museu, eu fiquei estático. Não conseguia nem me mover. Queria apenas entender o que seria o amor e por que esse desfavor me é dado tantas vezes. Muitas vezes imagino que eu devia ter asas para conseguir escapar do desfavor que me persegue. A minha poesia não me fornece alegria alguma. Vivo na agonia de uma vida imutável, onde as luas não mudam de fase e meu osso e tédio consomem todo o meu tempo livre. Bem, pelo menos tenho meus momentos para escrever. Música 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 Amém.